Uma noite de gala marcou o primeiro Festival Humana de Cinema. De mais de 400 filmes inscritos, 10 foram selecionados e divididos em categorias para a grande premiação final. Tapetes, luzes, pipoca. A noite merecia tudo isso, já que era o momento de conhecer os vencedores do primeiro Festival Humana de Cinema, que envolveu três categorias, ficção, documentário e animação. Foram mais de 400 filmes inscritos do Brasil e do exterior. Apesar da tecnologia hoje, recebemos mais de 400 filmes e com a qualidade que foi, foi espetacular, foi incrível. A primeira edição, então você imagina o sucesso que isso não vai ser. Então, orgulho para nós contribuir para inserir Teresina no cenário cultural do país e é esse o objetivo, é isso que a gente está atingindo. A divulgação dos vencedores do primeiro Festival Humana de Cinema ocorreu no auditório do Tribunal Regional do Trabalho. O vice-presidente do TRT esteve presente na solenidade. É uma satisfação para o tribunal, um prazer para o tribunal recebê-los a todos e esperamos conferir aos que estão aqui presentes o melhor conforto e a melhor recepção possível. A orquestra sinfônica de Teresina deu mais brilho à noite, tocando trilhas consagradas de séries e filmes. A cantora Luana Campos se juntou à orquestra, cantando músicas dos filmes Noviça Rebelde e Titanic. A trilha sonora da série La Casa de Papel também marcou presença. Com direito a todos os músicos devidamente mascarados. Música Depois da apresentação da orquestra sinfônica, ocorreu a divulgação dos nomes dos vencedores. Na categoria animação, venceu o filme O Malabarista, de Yuri Moreno, de Goiânia. Na categoria ficção, o filme campeão foi do outro lado, de Bob Yang e Frederico Evaristo, de São Paulo. Quero agradecer a todo o pessoal do festival, o pessoal que votou, todo o Piauí. Estamos muito gratos. Na categoria documentário, o filme vencedor foi Rio, risa o desafio, do teresinense Javé Montuchou, que conta a história dos pescadores do bairro Pote Velho. É, dedicar o filme aos pescadores, aos meus interlocutores, que me deram um pouquinho do tempo para contar suas histórias. É, e foi feito com muito carinho, né, muita dedicação. E quando é assim, tem tudo para dar certo. E que venham outras edições desse festival, que já é sucesso.